Olá pessoal do Reset, tudo bem? Espero que vocês continuem com muita saúde, todos firmes, otimistas, para passar logo essa fase aqui de isolamento social, para a gente voltar à nossa rotina, né? Torcer para esse vírus ir embora logo. Bem, enquanto isso, estamos aqui no nosso especial Covid-19 e hoje eu vou responder algumas perguntas que eu considero muito importantes que a gente tem recebido dos aplicativos em formas de WhatsApp, Facebook, YouTube, etc. Que eu acho que são muito, muito importantes. A primeira delas é de uma seguidora nossa que pergunta o seguinte, bom doutor, eu fui ao supermercado e esqueci do supermercado de me proteger e segurei o carrinho com a minha mão e estava fazendo compra e no meio da minha compra eu pus a minha mão no meu rosto, eu me cocei, pus a mão na boca. Será que eu peguei a Covid-19? Será que eu entrei em contato com o coronavírus? Olha, você pode ter entrado sim, porque agora a gente está numa fase em que a gente não sabe mais quem tem, quem não pegou, quem passou para o carrinho, mas em todo caso, isso você, não é que você tem que se preocupar, que já aconteceu. Agora a gente vai observar como você vai evoluir. Mas eu diria que esses cuidados que a gente está tendo hoje, é assim, a gente sempre tem que ter. Se eu vou em qualquer lugar, vou mexer em um carrinho de supermercado, eu chego em casa e tenho que lavar a minha mão. Ah, mas é difícil fazer isso, mas tem que se acostumar. E agora na maioria dos lugares já tem álcool em gel. Você entra no supermercado, entra numa farmácia, entra em todas as lojas, você já tem lojas que eu digo, lojas de conveniente de supermercado, né, para você comprar, já tem o álcool lá. Então você lava, passa a mão, para uma forma de você não se esquecer. Lembra, quando você pega o carrinho, passa um pano com álcool nele, se protege com uma luva também, pode essas luvas descartáveis, simples, só de você segurar e a hora que você acabou de fazer a compra. Você está indo para o seu carro, coloca as compras no carro, pega a luva e descarta e joga no lixo. É uma forma também de você tomar cuidado. Uma outra pergunta de um telespectador, ele pertence ao grupo, ele tem mais de 60 anos e eles moram em três pessoas acima de 60 anos, eles moram juntos. E a pergunta é assim, os três estão gripados, se eles podem tomar vacina da gripe mesmo gripados. A resposta é não, vocês não devem tomar vacina da gripe enquanto vocês estiverem gripados ou doentes ou mesmo resfriados. Aquela gripe, aquela febre, dor no corpo, né, mal estar, não deve ir a um posto de saúde para tomar a vacina da gripe. Quando termina a gripe, quando você está bem, está ótimo, já vocês três estiverem bem, aguarda duas semanas. Aguarda duas semanas, que é o período que o vírus realmente foi embora, vocês mataram o vírus, não tem mais. Aí sim, depois de quinze dias do término dos sintomas da gripe ou do resfriado mais forte, você pode sim, vocês três podem tomar a vacina da gripe. Já que eu estou falando da vacina da gripe, tem pessoas que têm problemas nos pulmões, tem pessoas que têm, por exemplo, já tiveram tuberculose, pessoas que têm enfisema, pessoas que fumam muito até atualmente, não conseguem parar de fumar, pessoas que têm vários episódios de agudização de asma no ano, adultos. Então, eu aconselho a esse grupo, que tem problema respiratório, a tomar também a vacina da pneumonia. A vacina da pneumonia, ela vai imunizá-los contra os principais agentes que nessa fase do ano podem dar pneumonia, principalmente o streptococcus, né? Então, vale a pena sim tomar a vacina da pneumonia nessa fase do ano, que agora está chegando o inverno, o clima já está virando, já está mudando, então é importante também se vacinar. Outra pergunta que chega é assim, não pertenço ao grupo de risco, tenho uma saúde boa, mas vou ao supermercado, devo usar a máscara ou não? E que tipo de máscara eu posso usar? Se você não tem doença nenhuma, a Organização Mundial de Saúde, ela não, atualmente o protocolo antigo falava que você não precisava usar a máscara. Hoje mudou o protocolo e diz que se você for num lugar que tenha mais pessoas, você pode usar a máscara. O problema de outras pessoas, num supermercado, numa farmácia ou num mercado grande, é que as pessoas podem espirrar, podem tossir e elas podem ser que não se protejam, como manda se proteger colocando a mão na dobra ou tendo um lenço de papel e jogar fora o lenço, pode ser que não se proteja, né? Então, vale a pena você ter máscara sim. Ah, doutor, mas a máscara na farmácia não tem. Posso usar máscara de pano e depois eu passo com ferro quente? Pode também, pode usar máscara de pano. Atualmente já está liberado a usar máscara de pano porque a gente não vai usar a máscara cirúrgica normal, nem a N95 a gente não vai encontrar na loja. E a gente tem que deixar para quem está no pronto-socorro e nas UTIs trabalhando, né? A gente tem que ter bom senso agora. Então, põe a máscara de pano, esse pano, pode ser qualquer tipo de pano, inclusive esses panos de cozinha que são descartáveis, você pode colocar um elástico e colocar e fazer bonitinho. lembra que não pode colocar a mão no rosto, não pode colocar a mão para tirar. Isso é muito importante, tá? A gente vai ter mais sessões de perguntas e respostas, eu prometo para vocês. Eu volto amanhã com novas perguntas e respostas. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau.